Cara, cansa falar ouvi-lo, viu, gente? Mas é o seguinte, agora no Nico, no Nico, Jesus, no Não Cabe no Twitch, vamos falar de coisas inusitadas que acontecerão ao longo do país, muito sobre TV, porque é através dela, muito através dela que eu descubro as coisas. No Amazonas, saiu no jornal, cadê? Deixa eu até botar aqui apontado já, mas saiu, passou no jornal, que assaltou, acontece muito aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em todos os lugares, deixa eu desapoiar com a mansão, né? Acontece muito em Rio de Janeiro, São Paulo, em todos os lugares, um assalto num posto de gasolina, que... pô, você não deve reagir a assalto e tudo mais, né? Mas rolou um assalto num posto de gasolina e o resultado desse assalto, não vou dar spoiler, não, mas foi um resultado que você, acho que você não esperaria e eu vou botar pra você ver agora aqui no Nico, no Nico, puta que pariu, vou mudar o nome desse programa, no Não Cabe no Twitch. Assista agora essa história do assalto lá em Amazonas, aqui no Não Cabe no Twitch, olha só. De assalto, que foi registrada pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis. Isso aconteceu ontem à noite em Parintins e é exatamente pra lá que nós vamos agora, pra conversar ao vivo com o Jean Beltrão, que foi apurar exatamente tudo que aconteceu, porque essa dupla que tentou assaltar acabou se dando mal, né Jean? Muito bom dia, Luana, e você que acompanha o Jornal do Amazonas, primeira edição, se deram mal sim, Luana. Reação ao assalto nunca é uma atitude recomendável, mas dessa vez foi essa reação que ajudou a impedir que esse crime fosse concluído. Esse caso aconteceu em uma das principais avenidas aqui de Parintins e, como você falou, essa ação foi filmada, foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram os suspeitos chegando em uma motocicleta e, armados com uma faca, eles anunciam o assalto. O frentista, no entanto, pegou a bomba de abastecimento e jogou gasolina nos assaltantes, que fugiram sem levar nada, mas que foram capturados mais à frente com a ajuda da população. Os suspeitos são Mário Jorge Menezes, de 22 anos, e uma adolescente de 16 anos. O Mário chegou a ser agredido no local antes da chegada da polícia militar. Os suspeitos foram levados para a delegacia aqui do município. A PM apreendeu ainda com eles as facas e a motocicleta utilizadas nessa tentativa de assalto. O Mário Jorge foi autuado por tentativa de homicídio e deve permanecer preso. Já a adolescente deve ser liberada de acordo com os procedimentos legais. Que história, hein, Luana? Volto com você. Que história, viu? Que história. O cara foi assaltar o posto de gasolina com uma mulher, e é menor de idade ainda, um absurdo. Que inferno, posso apoiar na mesa, que balança. Mas o cara foi assaltar o posto de gasolina com uma mulher de vez de ser namorada, menor de idade, armado. O cara do posto de gasolina, muito cheio de coragem, tacou gasolina no cara. Tem gente que diria, teve gente dizendo que tacava fogo. Gente, não pode matar o bandido. Cuidado. Pode ser. Não pode matar o bandido. Mas foi muito genial essa. O cara tacou gasolina no cara, deu um jato assim. E quando eu li a matéria, porque na matéria diz que deu um jato de gasolina no cara. Eu achei que o bagulho, quando apertava, fazia assim. Cara, saia assim de litro, né? Vai caindo aqui assim. E ele foi fazendo assim na cara do... E a mulher, eu não sei se ela estava armada ou não. Mulher não, né? Menina. Eu não sei se ela estava armada ou não. Mas ela não fez nada. E o cara meteu o pé. Gente, eu não entendi nada. Será que o cara achou? Deixa eu tirar um pouco pra costar. Será que o cara achou que ia morrer? Será que ia pegar fogo? Não sei. Mas essa, eu realmente nunca tinha visto. Assalto que rendeu... Posto de gasolina. Essa eu vou deixar, porque aqui no Rio, toda hora, um posto de gasolina assaltado. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.